Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, hoje estamos aqui novamente pra abrirmos muitas caixas no CSGO.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Estamos com 700 dólares e 700 bônus points pra abrirmos muitas caixas mesmo. E tem uma novidade pra vocês, saiu meu novo cupom promocional, o cupom promocional é o SAULO77. Ele te dá 25% de bônus no depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 2,50 de graça. Depositou 1.000 dólares, ganha 250. Então, proporcionalmente, 25% é o bônus utilizando o cupom SAULO77. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou Bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em via G2APAY, seleciona o boleto bancário, utiliza o cupom do SALON e coloca o valor. Além disso, tem como depositar também por bancos online. Itaú, Caixa, Banisul, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, etc. Ah, você utilizando os meus cupons no csgo.net participou de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de abril é uma carambite lori no valor de 2.600 reais. Pra participar, é só utilizar meus cupons no csgo.net. Quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. Eu recomendo utilizar sempre do cupom mais novo para o mais antigo, ou seja, saldo 77, 76, 75, 74, 3, 2, 1, etc. Aí você utiliza os cupons e bate uma print e manda no formulário. O link desse formulário tá aí na descrição. Olha só, eu ainda não vi essas novas caixas que saíram no csgo.net, que são as caixas de Páscoa. Temos aqui a Caixa X, que pode vir a Especial Agent Ava, do FBI. Vamos abrir 10x ela, ela custa só 0,69 centavos. Deu bom, deu bom. Custa 0,69 centavos só ela, deu ruim agora. Vamos abrir uma no modo normal agora, vai. Podia muito vir essa Ava para eu sortear para vocês, né, mano? Ó, veio uma Bloodsport, mano. 0,69 centavos, veio uma de 5 dólares, 10 dólares, boa. Profitamos, mano, profitamos. A segunda é a Caixa Lamp. O que significa Lamp? Lamp, Cordeiro. A Caixa do Cordeiro, com uma Negev na mão, não tô entendendo nem nada. Que pode vir Hyper Beast, pode vir também o Buckshot da NSWCCO. Tem também a Caixa Backing. O que é isso aqui, Backing? O que você quer aqui? Cozimento. Nem nada a ver essa caixa, né, que pode vir Navaja. 10 caixas Backing, vai. Ó, SG Cyrix, legal. Veio também a MP5, 30 dólares. Perdemos 10, vamos abrir mais 10, vai. Uh, veio uma boa. 58, profit, profit. A Caixa agora, Bunny. Bunny, deve ser Coelho, né? Coelho, exato. Eu achei que Coelho era outra coisa. Esqueci agora. Rabbit? Rabbit. É, Rabbit também é Coelho. É, não sei qual que é a diferença de um para o outro. Só sei que eu abri 10 vezes essa caixa que pode vir faquinha até. Ai, meu Deus do céu. Hoje eu tô meio assim, mais falado que vocês vão falar. Pô, Salão, você tá meio desanimado. Mano, não sei quanto é a sua. Minha garganta tá meio zoada. Oh! Boa demais, veio uma filminjector. Minha garganta, sabe quando ela... Eu vou guardar essa filminjector, mano. 50 dólares, você é maluco. Sabe quando dá um negócio na garganta? Nossa, não tô muito bem não, sendo bem sincero. Aí eu vou gravar esse vídeo e vou dormir. Mandar pro editor. Editor edita o vídeo, posta pra vocês e eu vou, ó. Dormir. Bora. É pra isso que eu tenho que, pelo menos, ficar feliz com uma faquinha, né? Uh, mais uma Neon Revolution. Nice demais. 23 dólares, boa. Mano, eu vou pegar essa Neon Revolution pra sortear pra vocês. Vocês querem? 23 dólares. Pra participar do sorteio dessa Neon Revolution, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Neon, hashtag Neon, e o trade link do lado. Vou pegar ela pra vocês, bora. Vamos que vamos. Já abrimos a Bunny, agora a Curd. Curd, Curd, Curd. O que que significa Curd? Curd. Coalhada. Mano, uns bagulho nada a ver, né, mano? 10 dólares custa pra abrir essa caixa. Pode vir flip autotrônica. Imperador, né? Slaughter. Nossa, Wildfire. E pra mim, no caso, veio duas Dragon Kings, ó. Hum, Profit. Caramba, somando tudo deu Profit. Eu achei que eu tinha saído muito no prejô. Eu achei, né? Comidinha Revenge, boa demais. 130, boa. Eu quero a faca, mano. Eu quero a flip autotrônica. Hum, Profit de novo, papito. Uma nova solicitação de troca e tá aqui. A AK-47 vale 115 reais. Pra participar do sorteio dessa AK-47 de 115 reais, já falei, mas repito, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Neon e o seu trade link do lado. Boa pra nós. Vamos abrir mais 10 aqui? Opa, mais um Profit, papito. Mais 10. Não foi Profit. Eu vou abrir até ganhar uma faca, mano. É, tô perdendo. Vamos ver a gente parar. Mano, eu tô com 700 bonus points. Eu vou abrir muitas caixas do device com bonus points. Bora. Deu mais ou menos a primeira. Deu mais ou menos a segunda. Deu mais ou menos a... É. Eu tô de Brincation 8.000, my friend. Eu tô de Brincation 8.000. Deixa eu ver, se eu vender tudo, eu tenho quantos dólares? 13 reais. Ah, tá bom, tá bom, tá ruim, né? Eu vou pegar essa case hardnard. Vou pegar essas duas case hardnard, na verdade, que eu vou ver se alguma das duas veio blue gem. Se vier blue gem, eu vou pegar pra mim, com certeza, senão a gente devolve pro site. Agora, vamos pro que interessa, mano. Caixinhas de faquinhas. Cinco caixas de faca já logo pra começar como? Cinco caixolas de faca pra começar bolado, estriquinado, papito. Carambit Doppler e estileto Marble Fade. Mais duas. Ai, caralho. Até esqueci da dor de garganta que eu tava. Bowie Casey Hardnard e Gut Doppler. Quê? Pareceu um bagulho branco do nada na tela, não entendia nada. Só sei que veio uma Bowie Casey Hardnard e uma Gut Doppler. Hum, interessante, hein? O que a gente vai fazer? A gente vai solicitar hoje, mano, calma. A gente pegou as duas case hardnard. Vamos solicitar a Carambit. Vamos solicitar também a Bowie. E vamos solicitar a Gut. Vamos solicitar todas essas e vamos dar uma olhadinha se vale a pena pegar alguma delas ou não. Porque pra quem não sabe, eu só tô pegando os itens que são fáceis... Que são fáceis. Que são fáceis de eu vender depois, ok? Porque, mano, se eu ficar com um item que não é fácil de vender, depois esse item morre no meu inventário e eu acabo vendendo na Valve pra abrir caixa lá dentro do CS. E vamos aproveitar 69 dólares. Calma aí. Cadê a caixa Magic? Aqui. Uma caixa Magic, como quem não quer nada. Veio a Neon. E vamos dar ali no contrato. 600 dolinho no contrato. No momento os bots não têm itens o suficiente. Então vamos vender o resto tudo que ficou aqui. 600 dolinho de novo, mano. 600 dolinho a gente vai fazer o quê? Vamos abrir as New Knives, né? New Knives também é boa, não é ruim, não. 3 New Knives. 3 New Knives. Tomara que venha uma... Esqueleton. Para, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Ah, e se para na... Tá bom, veio uma Talon, porque esse Crimson Web... Ah, mas se tivesse parado do lado teria sido o estouro do estouro. Vai, mais 3. Hum... Não é bom, não. Tá, 150 dólares. Dá para eu abrir uma Knife. Uma Knife normal. Ok. E tentar dar ali um contrato de 500 dólares. Também não está indo. Então vamos tirar essa daqui. E vamos tentar dar ali um contrato só com essas. 388 foi. Três novas notificações de troca. Ah, ocorreu um erro. Não estou conseguindo abrir minhas notificações de troca, mano. Agora vai. Boa. Chegou uma AK. Veio com fala em Brilhante. Vamos torcer para lá vir Blue Jam, mano. Se essa AK vier Blue Jam, mano... Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. É o seguinte, que ali não está carregando. Está demorando para carregar? Eu acho que a Steam está com algum problema, mano. Steam Status. Vamos dar uma olhada. Eu acho que está... Aí, ó. Players Inventors está critical. A situação dele está critical. Então vamos... A gente tem que dar uma olhada aqui. Quando não dá fita, mano. Vamos abrir isso aqui também. Carambit Doppler. E a Bowie. Aquecimento de aço. A Bowie já deu aqui. Inspecionário no jogo. Vamos ver a Bowie. Não está Blue Jam. Nem perto de ser Blue Jam. Não. A Bowie... Ah, mano. Podia muito ter vendo, né? Da hora. Agora a AK. Vamos tentar de novo a AK. Bora a casinha. Carrega logo. Boa. Não. Não está legal também. Ah, mano. Nem ferrando. Que nenhuma esquina... A Carambit eu tenho uma certa esperança. A Carambit eu tenho uma certa esperança. Veio nova de fábrica. Vamos ver o float dela. Nossa... Bonita, mano. 0.03. É uma Carambit bonita. Eu gostei bastante dela. Bastante mesmo. Deixei nos comentários o que vocês acharam dessa Carambit. Eu vou acabar aceitando ela. A Carambit eu vou aceitar ela. É uma faca de 3 mil reais. É uma faca de 3 mil reais. É tipo... Bem boa mesmo. Vamos ver se chegou alguma outra notificação de troca. Eu vou acabar recusando essa AK e recusando essa Bowie que realmente eu não gostei muito não. E nós ainda temos aqui uma AK para chegar, uma GUT para chegar. Uma AK e uma GUT. Então já está aqui no inventário a Carambit Doppler e a AK-47 do sorteio de vocês. Opa, que chegou a notificação aqui. O Carambitzinho é bonito. Eu gostei. Eu gostei. Vamos dar um F5 aqui para ver se chegou alguma coisa. Não chegou. Estamos aguardando aqui. Vamos pegar essa navaja, mano? Peguei essa navaja aqui, mano. A navaja Marble Fade. É capaz de eu fazer um sorteio para vocês essa navaja Marble Fade. Sério mesmo. Nossa, o rapaz aqui tinha feito a proposta dessa AK aqui. Mano, eu vou dar um olhar... Nossa, mano. Eu vou ficar triste se uma coisa que eu estou pensando aqui agora acontecer. Ele cancelou a proposta. Ele cancelou a proposta. Imagina se ele mandou a Blue Jam e cancelou. Eu podia ter aceitado ele rapidão, tá ligado? Olha só o inventário do rapaz aqui. Achei... Aqui ele tinha mandado para mim... Ele tem várias aqui. Era essa daqui que tem o adesivo do SIC. Vamos dar uma olhada nela. É. 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 Pô, essa deserto chegou a bonitinha, hein, mano? Nunca tinha visto ela. Deixa eu dar uma olhada. Achei interessante para um kit verde. Pô, combina demais. Estou com R$15. Vamos abrir uma caixa só de zoos? Vou abrir uma caixa de armas da Operação Libertação. Vai que vem a Butterfly. Bora, só umazinha mesmo. Vê se trancar. Dá pra eu, né? Bizon. Quem quer a Bizon? Comenta aí. Eu quero a Bizon. Vou dar para alguém essa Bizon. É. Como a Steam está com esse delay, pode ser que demore um pouco para chegar essa navaja. Esse aqui é o B, ó. Está muito lenta a Steam mesmo. Ó, voltaram as outras skins aqui para o site. Vamos fazer um Contratóris. Contratóviski. R$400. Motogloves Turtle. Interessante. Interessante, interessante. Mas vamos vender, vamos vender. Porque agora eu estou querendo fazer uma loucurinha aqui que eu acabei de pensar. 18 bônus points. Calma aí, calma, calma, calma. Duas facas. Bora que vai vir a Butterfly Marble Fade. Butterfly Marble Fade agora para nós. Humilde. Para aí. Ai, queria muito parar isso aqui. Pô, duas Gucci Slaughter. Aí o tchup tchup da bunda. 250 me deu uma Classic Slaughter, mano. Classic Slaughter. É uma faca bem legal. Vamos fazer mais uma loucura, mano. Eu gosto de fazer loucura, né? Ou eu paro com essa Classic? Vou parar com essa Classic. Deixa eu ver se chegou aqui a desgrama lá, a navagem, isso mesmo. Não chegou. Eu vou solicitar essa Classic só para ver qual que é a da fita mesmo. Só para ver qual que é a da fita. Opa, uma nova notificação de troca. Classic Slaughter, R$2.300. Se tiver com float bom, eu pego, hein? 003. Mas, mano, que faquinha bonita, hein? Que faquinha bonita, Papito. Demais. Eu vou pegar para mim com certeza. Porque eu pirei nela mesmo. Peguei, peguei, peguei. Já era, peguei. Peguei para mim. Mano, então hoje pegamos quantos? Nossa, hoje pegamos duas facas. Uma de 3 mil, outra de 2 e pouco. Nossa senhora. O Papito ficou louco. O Papito ficou louco, meu Papito. É, mano, aparentemente essa navaja não vai vir hoje não. Sei lá, já estou perdendo esperança. Mas deixa ela aqui que depois qualquer coisa eu pego ela. Agora vamos dar uma olhadinha nessas skins lá dentro do jogo. Primeiramente, aqui do lado TR, a faquinha Classic Slaughter. Muito linda mesmo. E a AK-47 do sorteio de vocês. Para participar do sorteio dessa AK-47 é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Neon e o seu trade link do lado. Agora vamos mudar aqui para a CT para a gente ver a carambite. Estamos aqui do lado do CT já. E 3, 2, 1... Se liga na nova carambite do Saulinho. E, rapaziada, o que eu acabei vendo aqui agora? Olha só. Essa daqui é a Black Peer, para quem conhece. Olha só. Black Peer aqui, ó. Está vendo? Ele é um pouco roxo, escuro e tal. Que está muito parecido. Tipo, essa minha faca está muito parecida com a Black Peer. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa carambite. Eu, sinceramente, gostei bastante. Olha só como é que é a Black Peer. É bem assim mesmo. E olha só como é que a faquinha está. Aqui no Playside, né? Quando inspeciona, já fica esse vermelhão aí. Lembra um pouco a Black Peer, mas fica um risco vermelho ali que tira um pouco esse contraste e tal. Então, rapaziada, pegamos hoje, no vídeo de hoje, uma faca de R$2.300,00. Mais uma faca de R$2.900,00. Mais uma AK-47 Neon Revolution de R$110,00. Pegamos no total hoje do CSGO.net R$5.310,00 em skins. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, não se esqueça. Pelo amor de Deus, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Eu venho nessa, um beijão do solo para todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho